Então, explicando agora já pra vocês, né, que vocês devem estar vendo esse emblema aí, PM Black White aí, eu não coloquei Option File ainda no meu PES 2019, porque é muito cedo pra eu colocar já alguma coisa. Então vou esperar sair mais Options Files bem trabalhados, né, ainda tem atualizações da Konami, atualização de elenco, então vou esperar aí mais ou menos um mês e dois meses aí pra mim colocar um Option File, beleza? Então deixa de enrolação, vamos lá para o que interessa, que é a tática de formação da Juve. Vamos lá na parte de... Cadê? Plano de jogo... Opa, desculpa, lugar errado. Plano de jogo, galera. E tá aí, a formação da Juve no PES 2019. Essa formação deu muito certo pra mim, tá? Então pause o vídeo, já copia o desenho aí, que é a 4-3-3. Nós temos dois centro-avantes, um segundo atacante, dois meios de ligação, um volante, dois laterais, um esquerdo e outro direito e dois zagueiros e o goleiro, tá? Então esse é o time aí que deu muito certo comigo no PES 2019, tá? Uma mudança, né, que eu já falo pra vocês fazerem quando vocês estiverem jogando, é a questão do Douglas Costa. Você vai pegar o Douglas Costa, colocar no lugar do Cristiano Ronaldo, vai afastar ele aqui, ponta esquerda e colocar o Cristiano Ronaldo no lugar do Mandzukic. Ok? Então essa é a única alteração que eu faço no segundo tempo. Deixa eu voltar aqui pra centro-avante e o Cristiano Ronaldo pra centro-avante também. Cadê ele? Ah, Cristiano Ronaldo? Ah, aqui, garoto. Isso. Depois também tem o quadrado que eu posso colocar ele no lugar do de bala, então tem algumas coisas que a gente consegue fazer, beleza? Então pausa o jogo, ô, pausa o vídeo, perdão. Copie essa formação aí e agora vamos pra parte de táticas ali. Instrução ofensiva, estilo ofensivo, retenção de bola no ataque. Por quê? Você tem dois meios de ligação que vão ficar acima do meio de campo. Então eles vão tomar a maior parte da área da defesa do adversário, eles vão estar ali. Então pra você tocar a bola é melhor. Provocador, passe curto. Área de ataque, centro, porque você tem dois centro-avantes. Manter posicionamento, então manter formação. Alcance, quatro, normal, beleza? Pausa o vídeo e copie aí também. Instrução defensiva, estilo defensivo, pressão na frente. Perdeu a bola, já vai tomar, porque nós temos, na verdade, cinco jogadores acima do meio de campo. Então você tem mais que o adversário. Área de contenção. Aqui é independente, se o cara ataca mais pelos laterais, você põe amplo. Se ele ataca mais pelo meio, você põe pelo meio. Pressão tradicional, que não é pros caras ficarem correndo atrás de bola toda hora. Aqui, seis, linha defensiva e densidade oito. Beleza? Instruções avançadas. Preso a laterais. Não. Lateral ofensivo. O que é um lateral ofensivo? Os dois laterais vão avançar, enquanto os meias vão voltar para cobrir as posições deles. Então, quando os laterais avançarem, os alas irão para o centro do campo. Por exemplo, de bala, ele vai para o meio. Se você tem um ponto, ele vai para o meio. Os laterais subindo, eles vão para o meio. Marcação sobre pressão. Aqui não dá para eu mostrar para vocês, mas eu já expliquei no vídeo do Paris Saint-Germain. Você vai escolher um atacante do cara para ter uma marcação fixa em cima dele. E defesa para invadir a área. Então, se o cara tem muito centroavante ou ele tem, por exemplo, um Lukaku da vida, coloca invadir a área. Beleza, galera? Então, essa é a formação da Juve. Espero que você tenha gostado. Teste, deixe nos comentários aí o que aconteceu depois que você começou a jogar assim. Você pode testar em outros times também. Mas eu vi que deu muito certo com a Juventus esta formação. Beleza, galera? Então, não deixe de estourar, arrebentar o like aí. Vai depender do like para eu fazer outras táticas e informações. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!